Tá preparado? Então senta, porque lá vem o spoiler bomba! Lembra que nesse vídeo eu trouxe uma teoria sobre o administrador misterioso? O admin publicou um vídeo que bate bem com essa teoria. Quer entender tudo? Vem comigo! Eu já contei pra vocês que esse administrador sinistro invadiu a live de Tatatai Bob e confrontou o nosso admin. O admin foi a maior treta, falou que era mais poderoso que ele e ainda riu da cara do admin. Com isso eu montei uma teoria de que esse administrador misterioso seria inimigo da Zayla e responsável por bombardear o laboratório dela, aquele da criação do universo PKXD. E o admin sabe disso tudo! Agora bora analisar juntos o vídeo do admin. O administrador misterioso publicou essas fotos na IUNI recentemente. Muito estranho! Parecia que estava vigiando o admin e o Ninda. E agora a gente já sabe o que ele fez. Observa comigo! O Ninda aparece nesse vídeo fazendo um ensaio lá no palco do PKXD, junto com o seu irmão admin e um cabelo muito engraçado. Acho que é uma batalha de dança, não sei. Eu sei que o Ninda começa a achar tudo muito estranho. Olha pra um lado, olha pro outro, sem entender, até que ele desce do palco. E nessa hora chega o admin misterioso e confronta agora o Ninda. Gente, não tem como dizer que ele é do bem. Você viu que assustador? O que você acha?